Fala meus amigos, aqui é o Júlio César, JC Veneno Mais um vídeo aqui para vocês, hoje eu vou plantar meu antulho de tarifólio Certo? O famoso antulho gravata Esse antulho foi produzido por semente Aí esse vai ser o segundo replante, o primeiro replante foi do berçário para a cuia E da cuia eu fiz um coletivo, agora que já está grandes E eu vou transplantar eles para as cuia, um só para cada cuia Vou mostrar como é que está o sistema radicular dessa planta, olha como está bonito Está vendo? E eu vou tirar todo esse substrato na água Vamos acompanhando aí para vocês verem Por que eu vou usar na água? Porque está muito enraizado Olha, está até difícil de mexer, para não arrebentar muita raiz A gente vai colocando a água e ele vai soltando com mais facilidade Correto? Olha, esse maiorzão aqui é o que desenvolveu mais Olha como que está as raízes dessa planta Eu vou tirar todo esse substrato antigo Porque agora eu fiz um substrato novo E então ele vai ficar melhor no substrato novo Vou lavar aqui e vocês vão acompanhando aí, tá bom? E aproveitando aqui enquanto eu vou lavando essas mudas aqui Eu vou pedir para vocês Gente, ajudem o canal Deixem o like de vocês Inscrevem no canal Tá? Se inscreve, comenta Não custa nada Tá bom? E para nós que Publica conteúdo no YouTube Ajuda tanto, vocês nem imaginam É até chato ficar pedindo Para fazer isso Mas é só para lembrar vocês, tá? Não deixa de dar o like de vocês De seguir a gente, tá bom? Deixar o gostei Então é isso aí Eu vou Andar mais rápido aqui Para o vídeo não ficar tão longo Para vocês assistirem tudo Esse antulho, gente É uma espécie Certo? Todo mundo sabe que a nova moda aí É do Uber Jungle Que o pessoal está colecionando muita folhagem E todo mundo sabe que eu também gosto muito Então esse antulho aqui Foi uma troca que eu fiz com um amigo meu Ele tem a matriz E ele conseguiu tirar as sementes E eu consegui fazer uma troca com ele Esses aqui Esse antulho é muito bonito Eu vou atualizando para vocês depois O crescimento dessa planta Essa planta fica com as folhas imensas Imensa, imensa, imensa Muito grande Quem aí gosta de folhagem? Eu gosto muito Aliás, eu sou suspeito Eu gosto de várias espécies O pessoal perguntar se eu vou vender alguma muda dessa Eu ainda não sei Talvez eu vou ter Um ou duas disponíveis Vou só esvaziar o tanque aqui Para me pegar o vaso, galera Porque, ó Está vendo? Limpei Aqui está o substrato Algumas raízes não tem como Quebra mesmo Não repara o improviso Mas é assim mesmo Vamos que vamos Já preparei aqui o substrato Vou plantar na cuia Ele, como é uma planta que as folhas descem Tem que colocar no pendurico Certo? Para se pendurar Nesse vaso grande aqui Eu vou plantar esses dois Mais um malho Está vendo? Vou plantar os dois juntos Porque aí ele vai formar Uma toceira bem grande Show Ó Vou tirar um pouco do substrato aqui Para vocês verem Gente, o substrato que eu fiz aqui Foi um substrato bem simples Como que esse antulho Ele é epífita, né? Ele gosta de uma matéria mais Mais diferenciada E eu preparei um substrato aqui Que Olhando assim Vocês pensam que é terra Mas não é terra Esse aqui é madeira em decomposição Tá bom? Vou colocar ele aqui Olha a quantidade de raiz Gente É muita raiz Uma raiz vistosa Grossa Planta muito bonita Tanto vegetal Tanto sistema radicular Estou apaixonado nessa planta É a primeira vez que eu tenho Já é o segundo estágio Que eu estou tendo com ela aqui Estou esperando agora Ver ela adulta Adulta, adulta mesmo Grandona Depois vocês pesquisam aí Na internet Antulho gravata Ou Vitarifólio Que é o nome Científico dele Tá? Essa cuia aqui Vai ficar Muito bonita Deixa eu pegar Um pouco de substrato aqui Calma aí Que eu já planto ela aqui Dou uma lavada aqui Para vocês verem Como que esse vaso vai ficar Imagina esse vaso Quando tiver com ela adulta Com as folhas mais ou menos Aí uns 80 centímetros De comprimento Vai ficar muito bonito Agora eu vou dar uma lavada Aqui nas folhas Para eu mostrar para vocês Como ficou Gente Olha isso Que coisa mais linda Imagina essa planta Com as folhas Opa Com as folhas mais ou menos aqui Como que vai ficar bonita Essa planta Gente É muito lindo Então é isso aí galerinha Eu só tenho a agradecer vocês Não esquece de dar o like Aqui eu tenho mais Está vendo Com as mudas menores Que eu já replantei Está muito bonito Aqui eu Está vendo No total É 12 mudas Que eu consegui Que eu tenho aqui Se alguém Interessar Em trocar Arrisco Eu dispor De uma ou duas mudas dessas Troco em folhagens Do meu interesse Está bom Aproveitando aí Quem não tiver E quiser trocar comigo É só me chamar Que a gente vai Que negocia uma muda Eu não vou ficar com isso tudo Eu vou ficar com Máximo as 5 De 12 eu vou ficar com 5 É paixão Então é isso aí galerinha Só tenho a agradecer vocês E não esqueça do like Um abraço a todos